O programa a seguir é livre para todos os públicos. A melhor coisa é poder viajar e se livrar do estresse de São Paulo Ficar numa casa e bem perto do mar Chegar e ver que as ondas estão rolando Olá internautas, bem-vindos a mais um programa Melhoridade. Eu sou Alberto Shaibubi, seu amigo Bubi. Com o trânsito de São Paulo, todos nós sabemos que são dezenas de acidentes e infelizmente esses acidentes fatalmente acabam em morte. O programa de hoje vai ser direcionado para você que anda de moto. Vocês sabiam que, de acordo com o estudo feito pela CET, Companhia de Engenharia de Tráfico, as estatísticas de acidentes de trânsito, só com motos no estado de São Paulo, é de cerca de 20 acidentes. E isto são 20 acidentes por hora e 35% vítimas fatais. Pois é, esses dados são alarmantes e muitas vezes provocados pelos próprios condutores de motos. Mas, ainda bem, ainda bem que existem pessoas que estão fora dessas estatísticas, como é o caso dos nossos convidados de hoje. Hoje, eu estou falando da Tereza Espósito, motociclista, há mais de 50 anos, uma das primeiras mulheres a pilotar uma moto pela estrada de Santos. E também do Ricardo Shaibubi, da Brodestur. Além de motociclista, ele é dono de uma agência de viagens, onde promove viagens de moto pela África, vou repetir, África, Austrália, Europa, enfim, por todo o mundo. Bem como o Fernando Moreira, que é um dos pilotos participantes dessas viagens pelo mundo. Boa noite, Tereza. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite. Obrigado pela presença de vocês aqui na Melhor Idade. Mas, antes de falar com os nossos convidados, eu vou ler brevemente um pedacinho do meu livro, O Homem que Nasceu para Viver 100 Anos. Como vocês já sabem, ele está no pré-lo e bem provavelmente no fim do mês que vem, estaremos com ele em todas as livrarias do Brasil. Aqui está a capa do livro. Fernando, está vendo que capa linda? Então, faz favor de mostrá-la aos nossos internautas. Esta é a capa do livro. Duas semanas atrás, eu aqui falei sobre o meu primeiro emprego, onde eu fui office boy por um dia. Office boy por um dia. Depois disso, eu comecei a procurar empregos. Comprava o jornal diário popular, recortava os empregos que me interessavam, ia até o local para se fazer as entrevistas. E, entre essas entrevistas que eu fiz, eu fui, achei um emprego que era para guiar um cego. Mas não era isto que eu queria. Demorou um pouco, eu encontrei um que eu queria, que ficava pertinho da Praça da Sé, ou seja, uma travessa, na rua Barão de Paranapiacaba. Era uma imobiliária que vendia terrenos na Praia Grande, no litoral de São Paulo. Trabalhei um tempo nesse escritório, que hoje é a grande construtora Savoy. Tem vários prédios na Avenida Paulista e muitos em todo São Paulo. E só para citar um pequeno detalhe, eles são os proprietários do Shopping Arikanduva, que é o maior da América Latina, inclusive um dos maiores do mundo. Depois dessa firma, eu passei para uma outra também construtora, da Alfredo Matias, que era o escritório na rua Libro Badaró, dos 93. Eu ali trabalhava como auxiliar de contador. Depois passei a corretor da Chacra Santa Maria, que ficava na estrada de Itapcirica da Serra. A construtora Alfredo Matias foi também um dos primeiros engenheiros que fez o Shopping em São Paulo e no Brasil, que é o grande Shopping em Guatemi. E na mesma rua onde nós estávamos, em 93, ele também construiu, ao lado da Praça Patriarca 293, o edifício Conde Prats. Eu ali vendia meus lotes da Chacra Santa Maria e consegui vender 96 lotes. E recebi a comissão em 36 meses. Todas as vezes que chegava no meu emprego, que eu também era auxiliar de contador, o meu chefe, o Silvio, eu chegava cinco ou dez minutos atrasados, ele me chamava a atenção, e na hora de almoço ele descontava esses cinco ou os dez minutos. Diante disso, eu pedi ao meu chefe Silvio que me levasse até Alfredo Matias, que era uma sala ao lado, porque eu queria falar com ele. Agora o Silvio queria logo saber qual era o assunto. Eu disse a ele que era algo a ser tratado em particular. O doutor Matias, sabendo que eu queria falar com ele, mandou-me chamar, e eu disse a ele, doutor Matias, o que eu recebo aqui por mês, dá para me viver três anos só com o recebimento das comissões. E a partir de hoje, eu quero trabalhar de graça. A contabilidade, eu venho como auxiliar de contador, faço todos os meus serviços, mas de graça. Só que eu não quero ter o horário de cinco, dez, quinze minutos, chego atrasado. O meu patrão tomou um baita susto, pois eu acho que ele percebeu que foi a primeira vez que um empregado chega ao seu patrão e se oferece para trabalhar de graça. em seguida, em seguida, Alfredo chamou o Silvio e disse a ele, a partir de hoje, o Alberto tem o direito e a liberdade de entrar e sair a hora que quiser. meu chefe quase caiu duro. Este é mais um trecho do meu livro, este que é o homem que nasceu para viver cem anos. Neste livro, eu falo também de amor, que é uma coisa linda. Eu falo da vida, que é um dom maravilhoso, que o grande arquiteto do universo nos deu. Eu falo também da morte, que nós precisamos respeitá-la, pois a morte e a vida, as duas caminham juntas. Uma sem a outra não vive. Portanto, devemos respeitá-las ambas. Eu falo da medicina brasileira. Você, meu amigo internauta, que não está no Brasil, está na China, no Japão, no Líbano, na Síria, enfim, fora do país, fique sabendo que a medicina brasileira é o nosso orgulho. É uma das grandes medicinas do mundo. E eu falo também de uma coisa que eu acredito. Agora, eu não sei se vocês, e meus queridos internautas, acreditam. Eu acredito em milagre. Eu acredito em Frei Galvão. Breve nas livrarias, aqui está a capa do meu livro e nós vamos continuar. Gostaria agora de conversar um pouquinho com os nossos convidados. Eu estou louco para falar com a Tereza. Tereza, queria te fazer uma pergunta. Como começou essa paixão pela moto? É uma aventura de jovem. A gente passeava fácil, era gostoso. Então, a gente começa, não tinha, não tinha, não tinha muita despesa, nada. Começa a ter gosto e vai embora. muito bem. E ainda hoje, você ainda anda de moto? Não, agora não, só se for de carona. E qual é a atividade que você exerce atualmente? Hoje, qual a sua atividade? desde que eu comecei com o meu filho a fazer uma fábrica de artigos de motociclista, que nós começamos em 79. Até hoje, eu estou no ramo. Ele é muito hábil para fazer modelos, ele gosta muito do que faz. Eu e Idem, sempre dando uma força e junto com ele, fomos embora, estou até hoje. inclusive, nós temos aqui alguns dos capacetes que são personalizados pela Dainese, a Casa do Capacete, que é a loja da Tereza. Eu gostaria que você explicasse sobre capacetes que há muitos e muitos anos você está no ramo. Eu tenho também o catálogo que vai ser apresentado pelo Paulo. E gostaria também que o Omar mostrasse, já está mostrando no slide, os capacetes e a Tereza podia nos descrever quais são os tipos de capacete, como funciona, qual que o Ricardo usa, qual que o Fernando usa. É, o Ricardo, ele usa um capacete que ele é importado, que é um outro material. Os nossos capacetes, quando nós começamos, eram feitos em fibra de vídeo. começamos com motocross, jetinho, depois passamos para a Carte, que seria de fibra com kebeler. E aí foram, os materiais foram modernizando, trazendo tecnologia de fora, e sempre querendo fazer coisa nova, bonita. E as pinturas, como não tinha quase ninguém que fazia, a gente adorava fazer os desenhos e personalizar capacete, porque na época não estava vindo nada de fora. Quando começou a vir, demorou muito tempo. Aí nós já fabricávamos muitos modelinhos para polícia, para aeronáutica, para bombeiro, um monte de coisa, coquinho, tudo quanto era tipo nazista. A gente gostava de buscar algumas coisas, modelos novos, mas a gente gostava de criar os da gente também, que esses aí são capacetes todos que nós fizemos agora não faz tantos anos. Tem os mais antigos que não dá para mostrar todos os catálogos, porque é muita coisa. Mas os que estão sendo apresentados são realmente muito bonitos. Eram os primeiros que vinha escamoteável que levanta a frente. Está muito bonito. Queridos internautas, nós estamos conversando com Tereza Espósito, hoje com 77 anos. E há mais de 50 anos, motociclista, agora empresária, conhecida por todos no ramo de capacete e materiais de segurança para motos. E se vocês quiserem fazer uma pergunta aos nossos convidados, enviem uma mensagem aqui na nossa página JustiV, ou através do nosso e-mail, que é melhoridade, arroba, justiV.com.br. Certo? e daqui a pouco nós iremos conversar com o Ricardo Shaibub, da Brothers 2, e Fernando Moreira, onde eles irão nos contar sobre as viagens de moto que eles fazem em volta do mundo, em quase todos os países. Agora, queria voltar outra vez a Tereza. Lembrei-me de uma passagem você está na Berlinda. Tudo é com a Tereza, Tereza, Tereza. Então, a pergunta é a seguinte, tem uma história que, de você, será a Miss Pirelli. Que história é essa, Tereza? É assim, as empresas, antigamente, eles faziam, assim, hoje tem vídeo, tem tudo, naquele tempo não tinha nada, tinha as festinhas, tinha o salão de baile, tinha um carnaval que eles também faziam a rainha do carnaval. E aí, eu era uma pessoa assim, muito querida, muito simpática com a turma, que eu sempre gostei de muita boa amizade. E aí, eles fazem aquela confraternização dos operários e sempre elege uma rainha, né? E aí, eu ganhei bastante votos, eu tinha muita amizade. que foi a rainha da Pirelli. É, de Santo André. Meus parabéns, muito bem. Agora, aqui no meu programa, todas as semanas, eu trago notícias. O jornal O Dia, produtor M. Aida. Todas as semanas, nós informamos as notícias em destaque através do nosso jornal. Mas hoje, iremos mostrar a nossa notícia, que foi capa do jornal Cambuci e Aclimação. Eu gostaria que apresentasse. Aí está a capa do jornal, onde foi feita a reportagem e aí em seguida tem uma reportagem completa. Esse é o slide que foi feito e esse jornal tem a tiragem de 30 mil exemplares. Inclusive, Bubi, para quem quiser ver a matéria na íntegra, é só acessar o site do jornal, que é o www.jornaldocambuci.com.br. Aí lá pode ler com mais calma. Tenho a reportagem completa. Eu aqui quero aproveitar e dar os parabéns ao Eduardo Guimarães e ao Roberto Kaceb, que são os dois jornalistas desse jornal. Quero mandar a ele um grande abraço. E o Eduardo que está aqui conosco. E gostaria também de dizer aos internautas que eu tenho o prazer e a satisfação de receber aqui dentro do nosso programa o jornalista Eduardo. Obrigado pela presença. Ele está envergonhado, Bubi. Ele está envergonhado. Mas ele vai se soltar logo, logo. Eu queria saber, Paulo, se nós já temos alguns e-mails. Temos sim, Bubi. Mas antes de... Só para complementar as informações que você passou em relação às estatísticas e até para evitar esse tipo de estatística, esse tipo de acidente, o ACET ela promove um curso gratuito de pilotagem de moto. Para quem quiser se aperfeiçoar, dando aulas de direção defensiva, de legislação, de manutenção de moto. Para quem estiver interessado aí, é só entrar no site da ACET ou através do telefone que é 3871-8625 ou através do nosso e-mail que é o melhoridade arroba justtv.com.br que eu mesmo passo essas informações. Antes de ler o e-mail, Bubi, eu queria mandar um abraço para um grande fã seu aí que também acaba toda vez participando com a gente que é o Luiz Carline. Ele fala que está torcendo muito por você. Ele não vê a hora do seu livro ser lançado. Está perguntando já quando vai ser o lançamento que ele não pode perder. E também um e-mail que foi enviado na semana passada pelo Júnior falando que o José Carlos aí, acho que é o pai dele, inclusive falou que não perde um programa seu e está mandando um grande abraço. A gente já recebeu um e-mail, um e-mail da Marcela em que ela pergunta para a Tereza se os capacetes eles são personalizados mas se eles são feitos de acordo com o tamanho da cabeça da pessoa porque tem muita gente que não sabe nisso, acha que é um tamanho padrão. então eu queria que a Tereza respondesse esse e-mail aí da Marcela. Os capacetes eles têm tamanho infantil que é 52, 54 aí os de adulto é 56, 58, 60, 62 e até 64 mas em menor escala porque 64 é menos vendido. Porque a cabeça é grande demais, né? Muito bem. Aliás, um beijo para a Marcela que é a nossa nova amiga aí, né? Participando conosco. Com referência às informações que você acaba de dar do departamento da CET Isso, a Companhia de Engenharia de Trabalho Essas são informações que nós recebemos da Flávia Maria então aqui quero agradecê-la porque foi por intermédio dela que nós chegamos até a companhia e aproveitar e agradecer ao Carline e também parabenizá-la porque ontem foi o seu aniversário Um abraço e parabéns Aqui todas as semanas eu procuro trazer uma fábula para que vejamos através da história o que podemos melhorar nas nossas vidas Eu aprendi muitas lições com as fábulas e esta semana ela fala o seguinte Transformando a água Uma menina se queixou que seu pai se queixou ao seu pai sobre sua vida e como as coisas estavam difíceis para ela ela já não sabia mais o que fazer queria desistir queria até morrer Estava cansada de lutar e parecia que assim que um problema estava resolvido logo em seguida aparecia outros Seu pai um chefe de restaurante levou-a até a cozinha encheu três panelas com água e colocou cada uma delas em fogo alto Em uma delas colocou cenouras em outra colocou ovos e na última pó de café Deixou que tudo fervesse Sem dizer uma palavra a filha deu um suspiro e esperou impacientemente imaginando o que ele o que ele estaria fazendo Cerca de vinte minutos depois ele apagou as bocas de gás pescou as cenouras e as colocou em uma tigela retirou os ovos e colocou em uma tigela então pegou o café com uma cancha e também colocou em uma tigela virando-se em seguida para para ela ou seja para sua filha e perguntou querida o que você está vendo ela respondeu cenouras ovos e café o que o que isso significa hein pai ele explicou que cada um deles havia enfrentado a mesma diversidade a água fervendo mas que cada um reagira de maneira diferente a cenoura entrara forte firme e inflexível mas depois de ter sido submetida a água fervendo ela amolecera e se tornara frágil os ovos eram frágeis sua casca fina havia protegido o líquido interior mas depois de terem sido fervidos na água seu interior se tornara mais rígido o pó de café contudo era incomparável depois que fora colocado na água fervendo ele havia mudado a água ele perguntou a filha qual deles é você minha querida você é como a cenoura que parece forte mas com a dor e a diversidade você murcha torna-se frágil e perde sua força ou será você como o ovo que começa com um coração maleável mas que depois de alguma perda ou decepção se torna mais duro apesar de a casca parecer a mesma ou será que você é como pó de café capaz de transformar a diversidade em algo melhor ainda do que ele próprio moral da história quando a diversidade bate a sua porta como você responde somos nós os responsáveis pelas próprias decisões cabe a nós somente a nós decidir os nossos problemas irão ou não afetar nosso rendimento profissional nossos relacionamentos pessoais enfim a nossa vida pensem pensem bem pensem nisso agora nós iremos conversar com o Ricardo Shaibub o galã da Brothers Tour e com o Fernando Moreira sobre essas viagens ao mundo que eles fazem de moto e eu gostaria de fazer e já começar a fazer ao jovem Ricardo a primeira pergunta Ricardo o que é a Brothers Tour? obrigado pela oportunidade Alberto a Brothers Tour é uma agência que trabalha no segmento corporativo de viagens e turismo nós temos viagens aí pelo Brasil pelo mundo e com uma especialidade com turismo diferenciado em motocicletas muito bem e outra pergunta Ricardo como são promovidas essas viagens pelo mundo? Bom essas viagens surgiram aí dos encontros aqui no Brasil entre amigos de moto e que questionavam a gente por usar motocicleta e conhecer novos horizontes né e ter a oportunidade foi nisso que a gente foi procurando fazer um mix de turismo com o prazer de andar de motocicleta nossas viagens elas agregam o prazer de andar de moto e o prazer de conhecer novos lugares simultaneamente muito bem espero que a sua firma cresça cada vez mais e agora eu gostaria de mostrar algumas imagens para que os nossos internautas vejam que realmente é fabulosa essas viagens e eu gostaria de pedir ao Omar ou ao Fábio que nos mostrasse os slides e pedia ao Fernando ou ao Ricardo que explicasse a beleza dessas fotos que enche os nossos olhos o Fernando esteve conosco em algumas oportunidades essa aí é a segunda viagem nós tivemos na Austrália né e conhecemos também a Nova Zelândia aí são os Doze Apóstolos uma região muito bonita do Sudeste da Austrália uma beleza natural acho que é uma das belezas do mundo maravilhas do mundo não me recordo qual mas é são umas falésias muito bonitas esse é um rio Ricardo é uma praia é a costa da Austrália onde tem essas precipitações da natureza vocês podem ver aí nós fizemos uma viagem saindo de Melbourne e está entre Melbourne um desses pontos turísticos aí já foi uma aventura no Alasca foi mais radical aí que um dos nossos clientes que já nos acompanha até hoje o Ricardo eu quero ir para o Alasca porque eu quero ver a aurora boreal que é um fenômeno da natureza muito bonito apesar da temperatura bem baixa aí nós é uma moto de neve né tem capacete lá dona Tereza para andar na neve na casa do capacete não não temos porque como aqui não tem a neve né mas já é uma ideia já é uma ideia para o futuro né só promover que vai eu queria dizer que a dona Tereza que eu conheci através aí de um capacete que eu comprei na minha primeira moto e a partir daí sempre nos acompanha nas viagens né porque nós personalizamos os nossos tours Alberto o pessoal sai todo uniformizado desde capacete que nós fornecemos e toda a roupa né Fernando pode até comentar um pouco esse slide aí nós estamos mostrando é a rota 66 famosa a rota 66 é essa foi a primeira viagem que nós fizemos né com o Harley Davidson aí o nosso grupo eu estou aqui vocês podem perceber Tereza que a gente estava sem capacete aí né tem alguns estados nos Estados Unidos que permitem você na Itália também tem lugares que eles não brigam por causa do capacete não assim nas grandes capitais né mas cidades assim que eu virei toda a Itália cidades pequenas não se importam não agora nós estamos na Europa mas é um item de muito seguro é esse item da Europa tá ali na cabeça dura né Fernando comenta pra nós aí da Europa como é que é o tipo da viagem que nós fazemos aí pela você acha que a partir daí já começou a acompanhar não na viagem mas na pode falar um pouco bom em primeiro lugar gostaria de agradecer a oportunidade pro nosso amigo Alberto Santos do Monchaibubi pela oportunidade de apresentar nas nossas viagens que são viagens maravilhosas não somente no sentido da beleza natural dos países visitados mas principalmente pela relação que se criou entre nós os participantes e com isso hoje eu posso afirmar que nós praticamente não temos participantes na viagem hoje praticamente são concorrentes devido ao grande número de amigos que querem participar hoje das viagens porque sabem que vão se divertir irão relaxar e aproveitar a vida que é é um dos momentos aqui do livro do meu amigo Bubi que o importante é viver o importante é você estar bem estar com os amigos independente da região agora nada mais gostoso do que juntar uma turma e fazer uma viagem e dessa viagem criar novos amigos nos falamos sempre por e-mails porque não somos todos aqui de São Paulo tem muita gente do sul cidades perto ali de Blumenau enfim criamos um grupo de amigos para curtir a vida e essas viagens tem proporcionado isso então por isso que eu falo que são concorrentes hoje porque nós costumamos levar o que? 16 16 pessoas nós levamos um cinegrafista já está ficando exatamente e temos um um bom o que que acontece nós temos o Danny Boy que é o nosso cinegrafista que dessas imagens são todas dele e aproveitando as viagens eu e o Danny Boy acabamos fazendo um programa que é Fernando Catarino de Samoreira Intervil aonde ao final da noite após o jantar nos reunimos e aonde eu faço um pequeno programa falando da vida de cada um da vida profissional como o que que ele está achando da viagem que é até uma maneira de que as pessoas se interajam mais se conheçam mais e assim a viagem pode se tornar algo muito mais agradável do que eles haviam pensado na realidade essa foi na África do Sul Ricardo essa foi na África do Sul né o interessante que o Fernando está comentando é que no final dessas viagens elas não se acabam porque o nosso produtor entrega cada um DVD personalizado da viagem né e aquilo é o momento de o pessoal guarda com uma recordação incrível e eu toda hora recebo ligação Ricardo quando que é a próxima olha eu não vai me esquecer e a gente fica muito satisfeito com isso porque a viagem atinge nosso objetivo essa aí é uma foto na rota 66 né está novinho aí hein Ricardo estamos novinho né você viu você não pintava o cabelo ainda olha aí a situação que aconteceu aí na rota 66 essa ficou legal uma brincadeira mas isso foi um fato que ocorreu na estrada um dos nossos participantes estava exagerando na velocidade quando o nosso xerife lá xerife foi acionado né e aí como foi parou fez aquela investigação né parou parou chamou o pessoal conversou chamou a atenção deu a lição explicou né o porquê da velocidade porque as vezes você até vai pode passar um pouco da velocidade nada exagerado mas acabou entrando no espírito também o xerife até tiramos uma foto com ele pra mostrar o exemplo aí agora vocês estão mostrando que era pra ser uma surpresa ah é é então mas eu já vou até adiantando já tem bastante e-mail já perguntando sobre sobre essa foto aí que está na tela agora já tem bastante gente perguntando sobre essa questão da rússia está um mistério aí eu sei que o fernando vai explicar e o e o ricardo também vai explicar pra gente o que que é a próxima viagem é pra rússia é isso fernando positivo foi feita uma uma pequena votação entre os participantes qual o local que gostariam de visitar essa votação foi conduzida pelo pelo ricardo dando algumas é um senão daqui um senão dali e acabou então ficando a rússia o que é uma viagem que na minha opinião é pra quem gosta de história quer saber o que o que que aconteceu com a rússia por que que ela está assim hoje os Kizares e tudo mais é uma viagem que sairá de Moscou até Santo Petersburgo passando por oito cidades seriam dez contando com Moscou e Santo Petersburgo dois mil quilômetros e maravilhoso castelos do século 12 século 13 teremos são doze dez dias de viagem logo logo a gente vai mostrar um mapinha pra você pra que você possa entender aonde que será esse trajeto não é Ricardo são dois mil quilômetros e lembrando que as viagens né nós procuramos assim fechar o globo né uma das conversas com os primeiros participantes que a gente gostaria de fechar o globo então nós estamos procurando aí a rússia estava na nossa foi um dos motivos que nós da nossa decisão e o pessoal deve estar perguntando aí quando é que vai ser como é que vai ser tem um detalhezinho aí na viagem né porque vai ser uma região do nordeste aí e o clima né o clima vai estar bem ameno gostoso pra andar de moto não vai estar calor né não é feito todo um estudo além do planejamento da rota é feito toda uma porque o mundo é maravilhoso né nós temos vários locais pra desenvolver esse projeto e sem contar também nós pensamos também muito na segurança dos participantes dessas viagens sempre e vai um guia na frente um guia local que tem conhecimento das curvas perigosas ou seja os locais de maior perigo um guia fechando a turma pra que ninguém se perca e fora isso né Ricardo o nosso costumeiro o Dani o Dani Boy juntamente com o pessoal que é um paramédico pessoal um paramédico geralmente um motorista que fecha a van exato né em alguns países a gente já conseguiu até nunca utilizar já olha né nós fizemos isso desde 86 graças a Deus eu não tive nenhum problema né porque a viagem de aventura é mas tem todo o risco que pode acontecer numa viagem normal então nós temos nós tomamos cuidado pra que essas coisas não aconteçam e o paramédico tá lá às vezes você uma queda eventual queda você precisa ter um atendimento um pronto atendimento é mais por isso não que pressão alta também sempre tem um remedio a gente pega a gente pega o pessoal tem alguns dias toda a medicação a gente pega desde o número do tamanho do capacete até os remédios que tomam em caso de primeiro socorro a gente tem toda essa informação agora eu queria fazer uma pergunta para o Fernando como é a experiência de viajar de moto por outros países é uma experiência é uma coisa de criança se define os brinquedos é pelo tamanho e a idade do homem é uma brincadeira muito legal é uma viagem realmente excitante as paisagens realmente são muito muito diferentes que nem nós fomos para a África do Sul há dois anos atrás a expectativa que é criada numa viagem dessa quando você chega a um país como a África do Sul ela é quebrada totalmente porque as maravilhas naturais a receptividade do brasileiro nos países por onde nós passamos é muito grande eles tem um carinho muito grande pelo brasileiro sempre fomos muito bem tratados também você imagina chegar em uma cidade com 16 18 motos com bandeira do Brasil sempre chama atenção mas o pessoal sempre nos trata muito bem e por isso que acaba criando praticamente é um vício nosso é uma vontade muito grande de estar sempre participando dessas viagens muito bem gostei porque eu acho que o brasileiro quando sai do seu país deve sempre levar sua bandeira e propagar porque o brasileiro copia todos os americanos devia copiar o patriotismo que eles têm pela bandeira eu aqui todos os meus programas eu tenho a minha bandeira do Brasil eu sou patriota agora eu queria falar com o Ricardo com referência a Rússia eu gostaria de ir conhecer a Rússia e gostaria de ir viajar com vocês para dar a volta na Rússia de moto mas eu não sei guiar moto será que eu conseguiria aprender até o dia que vocês vão viajar olha Bubi nada é impossível na verdade quando vai ser a data da viagem Ricardo olha a data está marcada para o dia 29 de agosto já temos os contatos as reservas das motos lá e tem uma surpresinha no roteiro que eu não vou comentar agora Bubi por uma questão operacional certo que deve dar um contraste no clima da viagem com certeza mas eu queria saber se eu daria tempo de participar junto com vocês Bubi teve pessoas teve pessoas que foram nas primeiras viagens inclusive na Rota 66 que esqueceram de andar de moto e não me avisaram mas eu sou motoqueiro não sei o que e tal e como a documentação da era a documentação da carteira de habilidade ainda bem que não é cobrada a locação da moto foi tudo resolvido e a pessoa não tinha muita prática e ela acabou pegando a prática durante a viagem e foi muito bem e seguiu até o final numa boa seguiu numa boa e eu acho que isso tem toda a chance e se você quiser nos acompanhar eu te levo na minha garupa não eu quero guiar então se você ver que eu tenho condições de até vocês irem eu poder também participar da excursão eu gostaria de sexta-feira agora como eu vou para agora eu já gostaria que você me emprestasse a sua moto para mim já ir treinando o que você acha? Bubi inclusive eu estou aí presto Bubi mas vamos dar uma treinada para pegar estado assim direto vamos vamos ver isso então tá bom inclusive tem até um vídeo dela aí né Bubi um vídeo da moto tá pronto esse vídeo o vídeo Omar essas são as motos que a gente utiliza na maioria das viagens esse é um modelo né que serve para todo terreno né nós utilizamos exatamente esse modelo entendeu essa é um modelo de mil e de trinta cilindradas tem até uma pergunta falando se na Rússia por exemplo a moto não congela combustível esse tipo de coisa não não a época que nós estamos indo tá começando aí no inverno nós vamos estar bem super equipados e essas motos elas servem para dar a gente chama para dar a volta ao mundo sobre qualquer temperatura muito bem agora o Paulo diz que tem mais alguns e-mails para me já perguntar sobre o passaporte que eu já vou começar a me preparar é Bubi tem bastante e-mail talvez até não dê tempo da gente ler todos aqui no programa mas eu me comprometo aí a responder depois tem um e-mail do Beto Alberto Chaibubi Filho dando parabéns pelo programa aí falando que todos lá na Marina Bubi estão ligados no programa falando que você é o ídolo dele e tem um e-mail do Chalico de São Paulo ele falando que viajou com a Brothers Tour para a África foi maravilhoso aí falou que teve um problema com a viseira aberta que machucou o olho foi atendido aí na hora muito bacana e tem um e-mail do Fernando perguntando se a Brothers Tour além dessas viagens para a moto né se ela organiza outros tipos de viagens viagem, cruzeiro né como que é só específico para moto ou tem outros tipos de viagens aí não, não Paulo a Brothers é uma agência característica para atender turismo né mas como eu tenho essa vontade de andar de moto isso aqui é unil útil ou agradável então é mais um segmento da agência nós trabalhamos sim com enfrentamentos eventos né corporativos nós trabalhamos muito com empresas né que desejam fazer confraternizações então o nosso foco é turismo muito bem eu agora queria saber que para a Rússia deve-se ter passaporte eu também quero dizer a vocês que para o céu também precisa passaporte e aqui vai o que eu vou lhe dizer passaporte para o céu observando a grande bagunça que tinha virado no céu com tantas pessoas entrando tanto movimento São Pedro decidiu tomar algumas providências vamos mudar tudo disse ele para os anjos funcionários agora para entrar no céu a pessoa tem de contar a história da sua morte se a história for muito triste a pessoa entra se não fica no purgatório no inferno e que se vire no dia seguinte o céu estava todo cercado com portões altos formando-se uma grande fila na portaria e o anjo Gabriel foi orientando o pessoal gente o negócio é o seguinte cada um de vocês vão contar como morreu e eu vou decidir se vocês vão entrar no céu ok então o primeiro homem da fila começou a contar sua história eu estava desconfiado que a minha mulher estivesse me traindo então hoje cheguei mais cedo no apartamento no décimo segundo andar para pegar ela no fraga quando cheguei ela estava pelada na cama mas eu revirei a casa inteira e não achei ninguém já estava cansado quando desisti mas olhei para a sacada e vi duas mãos penduradas ah peguei o desgraçado não pensei duas vezes fui até a sacada pisei na mão dele até ele cair mas o filho da não mas o filho da mãe caiu em cima de um todo e sobreviveu aí corri para dentro da casa para pegar a coisa mais pesada que tivesse para jogar em cima dele reuni minhas forças carreguei a geladeira até a sacada e joguei no miserável acertei e cheio mas fiz tanta força fiquei tonto e caí bem em cima do imbecil aí eu morri é boa história disse o anjo pode entrar vamos ouvir o próximo oi oi anjo disse o próximo que estava na fila eu estava no meu apartamento no décimo terceiro andar fazendo meus exercícios diários na sacada e de repente perdi o equilíbrio e escorreguei por sorte eu me agarrei na sacada do apartamento de baixo mas quando estava me erguendo apareceu um maluco pisando nas minhas mãos e gritando ai não tive jeito caí lá de cima por sorte caí em cima de um todo aí pensei estou salvo mas o maluco não se deu por satisfeito e jogou em cima de mim uma geladeira e eu morri né o que fazer o anjo o anjo se esforçou para segurar o riso e pediu para ele entrar então veio o terceiro da fila olha seu anjo você não vai acreditar mas a única coisa que eu me lembro é que eu estava pelado dentro da geladeira encerrando gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados de hoje parabéns a Tereza parabéns aos rapazes e deixo os contatos para quem quiser falar tanto com a Dainese Casa dos Capacetes quanto a Brothers Tour para saber sobre os capacetes e as viagens e a Brothers Tour vai dar aqueles e-mails onde vocês virão que as viagens tem para todo mundo agora gostaria que entrasse para como todos como todos os nossos programas eu aqui sempre entrego as nossas convidadas com muito respeito e muito carinho umas flores o Cadu vai nos fazer a entrega para a Tereza muito bem enquanto ela recebe as flores o Fernando fala o e-mail fala o endereço telefone da Brothers Tour depois também a Tereza para todo mundo vai sair na tela mas fala também para o pessoal gravar para vocês anotarem www.brotherstour.com.br o telefone 3258 9666 3258 9666 quem estiver interessado ou mesmo não só para essa viagem ou para qualquer outra entre em contato com a gente muito bem eu agradeço mais uma vez a vocês internautas que nos acompanharam em mais um programa melhoridade e não se esqueça este é um ensaio para você chegar aos 100 anos pois feliz é o homem que sabe ser criança paz paz amém a melhor coisa é poder viajar e se livrar do extra de São Paulo ficar numa casa ali bem perto do mar